Música Vocês, ovelhas, vocês estão sendo enganadas, oprimidas e não sabem disso Homens estão em microfone de rádio, em pulpo de igreja, dizendo que amam as ovelhas Mas o que na verdade, o que eles amam, é o que vocês tem para dar para eles Pare de dar seu dízimo para ver se você continua sendo amado Nós estamos vivendo um tempo em que os homens que estão no atar Se dizendo pastores, bispos, apóstolos, mensageiros de Deus, profetas Estão pregando uma mensagem, que se você conferir com a doutrina neotestamentária A doutrina do novo testamento, você vai ver que eles estão deturpando, adulterando, falsificando a palavra de Deus E tudo isso por quê? Porque se eles pregarem o genuíno, o verdadeiro evangelho Santidade, renúncia, a volta de Cristo O povo não vai querer ficar ali, isso não interessa para o povo Isso não dá dinheiro para eles Então eles vão ter que pregar aquilo que o povo quer ouvir Aquilo que o povo gosta de ouvir Não foi isso que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 em diante Que ia acontecer nos últimos tempos Paulo disse a Timóteo Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Que pregues a palavra, em tempo e fora de tempo Porque virá tempo em que o povo não suportará mais a sã doutrina Suportar quer dizer aguentar Ou querer seguir, ou querer permanecer Virá um tempo em que o povo não suportará mais a sã doutrina Mas a juntarão para si mestres Que falarão de acordo com as suas concupiscências Ele diz isso Porque o povo teria coceira nos ouvidos Iam juntar para eles homens Que iam pregar apenas aquilo que eles gostam de ouvir Iam pregar apenas aquilo que eles querem ouvir Oferecer para o povo apenas aquilo que eles querem Aqui e agora Em cima da ganância do povo Aí você olha para a propaganda das igrejas Hoje o que é? O espírito do anticristo operando Venha para a igreja hoje A campanha da prosperidade Eu disse que nós estamos vivendo A sociedade hoje, muita gente doente Provavelmente nós fôssemos perguntar aqui Quem tem algum probleminha de saúde, enfermidade Todo mundo ia levantar a mão Quase todo mundo E baseado nisso Eles vão oferecendo O que as pessoas estão desesperadamente Precisando, necessitando Ou vão oferecer o que as pessoas Cobiçam Quando se fala que eles vão oferecer o que as pessoas estão necessitando Precisando Fala que a parte da propaganda deles é cura e milagre Venha porque você recebe O povo vai lá E muitos não recebem E os que recebem, recebem Pela operação do espírito do erro Então baseado nisso Em conflitos no lar Em mães desesperadas Com filhos nas drogas Em famílias desestruturadas Mulheres sofrendo No casamento Maridos sofrendo No casamento Baseado nessas necessidades Aflições Da sociedade Eles têm feito as suas propagandas E assim têm atraído multidões Deturpando a palavra E vão enganando o povo Prometendo mundos e fundos E usando as estratégias Para sugar de você O que você tem Aí você acaba se tornando Como aquela mulher do fluxo de sangue Continua com o mesmo problema Só que agora sem nem um centavo Porque teve que dar o dinheiro para eles Que eles prometeram Que se você desse o dinheiro Deus ia resolver o seu problema Então queridos Tudo isso Tem contribuído Para manchar A imagem da igreja Para manchar a imagem Do evangelho Tem pessoas hoje Cristãos sinceros Homens e mulheres de Deus De verdade Que não querem mais Congregar Em nenhuma igreja Tem um exemplo aqui O irmão Francisco Irmão Francisco Fique de pé aí Só um segundinho Por gentileza Sem querer lhe constranger Você é até bonito Rapaz me parecido Os Oliveira Esse irmão Francisco Pode sentar Obrigado O irmão Francisco Ele falou para mim Pastor Sabe Todas as igrejas Aqui de Fortaleza Pelo menos as que estão na mídia Eu já estive lá Já fui E ele disse para mim Pastor Eu tinha desistido De ser evangélico Não queria mais saber Não acreditava mais Eu vi um homem pregando Na rádio Meu Deus Que homem de Deus Quando chegava lá Vinha tudo errado A pregação mudava O movimento Era todo errado Todo contraditório E esse homem Irmão Tinha desistido O Zezinho aqui Está cansado De contar para nós Que eu decorei Se for para contar De trás para frente Eu conto Ele disse para mim Pastor Houve um tempo na minha vida Que eu pegava a minha moto E ficava aí Cirandando Meu Deus Será que eu não vou encontrar Uma igreja Que pregue a salvação Que pregue o reino de Deus Vou morrer Vou para o inferno Não vou conseguir encontrar Essa igreja Então assim mesmo O povo vai ficando cansado Ontem ligou para mim Um obreiro De uma grande igreja Aqui em Fortaleza Uma grande igreja Uma igreja Que está aí projetando Para construir um templo grande Não vou dizer nome Essa pregação Vai rodar na rádio E já estão lá Para tirar meu corpo Com a faca cega Se eu disser Não pronto Eu saio de lá O gemado O obreiro De uma igreja grande Aqui de Fortaleza Foram lá Pedir dinheiro Cara pobre Outro dia Disse que foi pedir Uma cesta básica Na igreja Não, não sei o que Não sei o que mais E tem que fazer Uma burocracia Mas não é do mundo E disse que desistiu Congrega na igreja Há oito anos E obreiro Há dois anos Aí foram pedir dinheiro Para comprar um carro Para o pastor Daquela igreja E ele disse Que não ia dar Porque dar dinheiro Na igreja Não era obrigatório A gente tinha A obrigação de dar Aí perguntou Onde você aprendeu isso Ele disse Eu aprendi na rádio O pastor está pregando Isso aí lá Ah, vocês estão ouvindo Outra rádio Heresia, né Vou falar para o pastor Não é pastor não, irmão É outro título Que ele usa lá Aí falaram para o pastor E aí o pastor Reuniu os obreiros Ele diz Ó, eu estou sabendo aqui Que tem um pessoal aqui Que está assistindo Numa rádio aí De segunda a sexta Do meu dia 1 Ainda fez a propaganda Até agradeço Viu pastor O senhor está ouvindo Na rádio Obrigado por ter feito A propaganda Para os seus obreiros Do nosso programa De segunda a sexta Do meu dia 1 Tem um pastor Pregando heresia Aí na rádio Aí E a partir de hoje Olha o que ele falou Isso o obreiro dele Contou para mim ontem Foi quase meia hora De conversa E a partir de hoje Qualquer um de vocês Que ouvir Esse programa Vai ser disciplinado E o irmão Confessou Que tinha ouvido Pegou 3 meses De disciplina O obreiro Está 3 meses Disciplinado Porque ouvi O nosso programa Que segundo Aquele pastor É um programa De heresias Aí eu me deparo Com outro pastor Na porta De um determinado lugar E o pastor Chega para mim E diz Pastor Jardel O senhor está perturbando As minhas ovelhas Com o seu programa de rádio Tem ovelha lá Que não está querendo Mardal disso Porque ouviu você Na rádio pregando Que o dia não é mais Obrigatório E eu perguntei E é obrigatório Pastor Ele disse É Porque está na Bíblia No Antigo Testamento Na lei Eu disse Então o senhor Também está ensinando O povo a guardar O sábado A circuncidar E ele ficou Olhando para o chão Caçando palavras Para dizer Que não é mais Que não é mais Que não é mais